O motorista que bateu o carro em um poste durante a madrugada em Ponta Grossa foi preso em flagrante. O rapaz de 22 anos estava bêbado. O exame do bafômetro apontou o índice de alcoolemia maior do que o previsto na lei. Ele ficou ferido e teve que ser levado ao hospital antes de ir para a delegacia. Os outros três ocupantes do carro não se feriram.